Ai, tudo bem gente? Pois é, franceses, preparem-se, tá bom? Mas vamos cuidar daqui, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, mas quando eu vejo o doutor Moro pedindo para ninguém ir para Curitiba, porque ele fica receoso de que alguém se machuque, ah, doutor Moro, desculpe, tá? Mas o brasileiro já está machucado há muito tempo e o senhor está cuidando das investigações, né? Está julgando aí os investigados na Lava Jato. Então o senhor tem noção do que essa gente já machucou os brasileiros, doutor Moro? O brasileiro está perdendo o medo até de morrer, doutor Moro. Faça isso não, faça isso não. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que decidir se a gente vai enfiar a cabeça na areia ou se a gente vai pegar a peixeira na cozinha, tá, doutor Moro? E outra coisa, fica aqui o meu conselho. Tem muito respeito pelo senhor, mas é o seguinte, emita uma nota através do tribunal, da sua vara, mas não vai lá na fanpage da sua mulher não botar vídeo para a gente, né? Porque ela está falando lá, vamos chegar a um milhão de seguidores. Pega mal, doutor, pega mal, desculpe, tá? Pega mal, não faz assim não. Esse vídeo tinha que vir com o timbre lá da justiça, porque é assim nas redes sociais, na página lá da sua esposa. Ficou esquisito, tá bom? E fica aqui meu recado. Quem quiser ir para Curitiba, vá sim. Porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que enfrentar essa gente. Quem sabe se não é dia 10? O brasileiro vai ter que ter coragem. Porque vai chegar uma hora que a panela de pressão vai explodir. Tá bom, doutor Moro?